O pronto-socorro do Hospital de Itaguatinga está em obras desde maio do ano passado, portanto há quase um ano. No fim de janeiro, a diretora do HRT, Sônia Salviano, disse que a obra terminaria agora em abril. Vamos ver. Informa pra gente quando é que o pronto-socorro fica pronto e aí volta à normalidade. A programação é 10 de abril deste ano. Olá, bom dia a todos. Estamos ao vivo novamente aqui no Hospital Regional de Itaguatinga e mais uma vez ao lado da diretora Sônia Salviano. Diretora, o que houve para o pronto-socorro não ficar pronto dentro do prazo? A expectativa da conclusão da obra era 10 de abril, entretanto em virtude da necessidade da ampliação de leitos e uma readequação de um projeto que foi feito em 2006 levou a um atraso e hoje a expectativa, depois dessa reformulação dos leitos, da ampliação para 57 dos 36 do projeto, é junho deste ano. E como é que vai ficar o pronto-socorro além desses 50 leitos, já que houve mudança no projeto? O pronto-socorro vai ser aberto com uma ampliação de uma área para classificação de risco. Uma área adequada, apropriada, onde todas as pessoas que procurarem o pronto-socorro chegarão por um balcão de acolhimento. Após esse acolhimento, ela passa por uma equipe de profissionais que avalia o problema de saúde, a gravidade e a partir daí o caso é priorizado. Então essa área foi ampliada e além disto, estão sendo construídos oito leitos para os pacientes críticos. Esses oito leitos, eles não existiam no projeto anterior, então foram criados oito leitos para pacientes críticos, isolamento para pacientes de adulto. Quer dizer, no pronto-socorro antigo, nós não tínhamos uma área para internação de doentes adultos com meningite. Então diversas adequações foram necessárias para adequar o pronto-socorro às exigências atuais. Enquanto isso, continua aquela restrição, ou pelo menos aquela sugestão que ambulâncias não tragam para cá pacientes em emergência? Enquanto isso, se não tivermos leitos, é que continua essa restrição. A gente sabe que a procura do pronto-socorro, ela é variável, tem dias que o fluxo é muito maior que outros e nessa época do ano, especialmente nos meses de maio, de março, abril e maio, existe uma grande incidência de doenças respiratórias, aumentando o fluxo da procura no pronto-socorro. Então a nova promessa é junho pronto-socorro? Junho de 2011. Obrigado pela entrevista, nós vamos acompanhar.